Mariana Almeida da Silva tinha 23 anos e era estudante de psicologia. Ela trabalhava nesta empresa de internet na cidade de Teresópolis, onde também morava. Por volta de uma e meia da tarde de segunda-feira, ela foi surpreendida por Fernando Inácio da Silva, de 38 anos, que chegou armado e disparou várias vezes contra a mulher. Segundo a polícia, Fernando chegou armado com dois revólveres calibre .32. Ele usou as duas armas para atirar em Mariana e depois se matou ali mesmo, dentro da empresa. Mariana estava sozinha no trabalho quando foi atacada. Testemunhas teriam contado para a polícia que Fernando cortejava a mulher há algum tempo. Chegou a oferecer presentes para Mariana com a intenção de ter algum relacionamento com ela. Mas ela sempre negou as investidas. Uma testemunha que a gente conseguiu capturar, ela viu no momento que esse senhor chegou armado, viu que ele estava armado, mas antes de que essa testemunha descesse do carro, começou os disparos. Então ela se assustou, tentou abrigo e depois viu que os disparos acabaram e que os dois já estavam mortos no local. O assassino chegou dirigindo esta caminhonete azul que ficou estacionada a poucos metros da empresa. A suspeita da polícia é de que o crime foi premeditado. É muito provável que ele já tenha vindo com essa intenção, até mesmo pela quantidade de tiros que disparou na vítima e também em razão de que havia esse histórico anterior. Câmeras de circuito de segurança da empresa flagraram o crime. A polícia técnico-científica periciou o local do crime a fim de entender toda a dinâmica e esclarecer os motivos do feminicídio.